A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 E os rostos tem dupla casa e venda E o meu jantê dos eletro eu quero enxergar E o meu jantê dos eletro eu quero enxergar É uma alas para o meu cantador Deixa o meu verso passar na avenida Forró piado toda a bíxiga de bom Deixa o meu verso passar na avenida Forró piado toda a bíxiga de bom E o meu jantê dos eletro eu quero enxergar E o meu jantê dos eletro eu quero enxergar